Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar um pouco aí sobre o episódio onde a Bianca Andrade fez xixi na cama no BBB. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método do Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Tá rolando muita treta e muita confusão neste BBB e isso faz com que os ânimos fiquem todos aí exaltados e aconteceu um fato muito peculiar, onde Bianca, mais conhecida como Boca Rosa, fez xixi aí à noite na cama. Mas afinal, o que faz um adulto a fazer xixi na cama? A gente sabe que geralmente quem faz isso são as crianças, né? E até mais os meninos, devido a questões fisiológicas. Um adulto, ele pode sim fazer xixi na cama e isso pode ser algo emocional, algo psicológico, quando as emoções estão aí em descontrole, quando está psicologicamente abalado, que pode ter sido o caso da Bianca, porque ela tinha brigado com a Rafa, que é uma outra participante aí do BBB, e isso de uma certa forma a afetou. Então, na festa, elas tiveram uma discussão, né? A Bianca foi cobrar da Rafa, o porquê que ela a ignorou, o que aconteceu, enfim, foi aí tomar satisfações com a garota. E nisso rolou essa indisposição. Pode também ter acontecido, é uma possibilidade de ela não ter esvaziado a bexiga antes de dormir, né? E aí aconteceu isso. Como já estava alcoolizada, essas coisas também pioram quando a pessoa bebe, porque perdendo um pouco a consciência, ela perde a possibilidade de entender aí o seu corpo melhor. Porque o corpo, ele manda sinais aí, né? Quando você precisa ir ao banheiro, e a gente consegue até mesmo segurar, se você tiver aí um pouco de consciência, né? Como no caso dela, ela pode também estar naquele momento mais alcoolizada, e perdeu essa possibilidade de entender o corpo chamando aí para o banheiro. Claro que se for uma situação esporádica, né? Não tem nenhum... pode acontecer com todo mundo, mas se a pessoa sempre está fazendo xixi na cama, ela tem que procurar um médico para entender o porquê isso está acontecendo, porque não é algo normal, né? Eu quis trazer a situação porque foi uma situação um tanto quanto diferenciada, e vale a pena a gente conversar sobre isso. Agora, você ir para o programa nível nacional e fazer xixi na cama à noite, realmente é uma situação um pouco aí complicada. O que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!